Ora viva meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um especial Festas da Graciosa. Desta vez eu vim até ao Bodo do Rebentão, na Vila de Santa Cruz da Ilha Graciosa. Acompanho-me nesta bonita e mágica viagem. Este programa tem o apoio de Melos Construction. Antes da obra, vem a confiança. Pessoal, a arte de bem-servir é a carta da casa. Veja ao longo do verão, café da praça, onde todos se encontram. Ora bem, como referi na nota introdutória, cá estou eu no Rebentão, para levar até si um Bodo que se realiza sempre aqui em Junho, digamos que depois do Espírito Santo, quando as pessoas já estão assim mais um bocadinho calmas, do Espírito Santo e antes das festas de verão. Aqui, agentes do Rebentão realizam este Bodo, que normalmente é sempre aqui no segundo fim de semana de Junho, não é? É sim, senhora. Está aqui, quem vai falar comigo está aqui ao meu lado. Bem, por detrás de mim estão as coroas do Espírito Santo, que hoje, no dia em que eu estou a gravar o programa, de manhã, vocês estiveram na missa na Igreja Matriz, portanto, na altura que estiveram a ver este vídeo, já deve ter visto o vídeo da primeira comunhão, aliás, da comunhão solene de Santa Cruz. É essa a missa da coroação também, portanto, é lá que também vai ver os elementos a serem coroados. Mas, antes de estarmos aqui no domingo deste Bodo, eu estive no sábado, no momento da recolha das rosquilhas, que partiu de casa da senhora Conceição, aqui do Rebentão, foi a casa também da Delsina, também aqui do Rebentão, mais acima, um bocadinho, aqui da zona do Rebentão, e acompanhadas com as violas da terra. E, portanto, é isso que nós vamos ver, mais ou menos, salvo erro, 25 minutos, dessa emissão, que aqui juntei, englobei no mesmo programa, para ver as coisas com mais calma. Também presentes estiveram pessoas que estavam por cá, da Ilha Terceira, e que, de forma curiosa, participaram também nesta recolha das rosquilhas. Portanto, vamos começar por aí. Eu regresso novamente aqui, quando, já para lhe dar conta da reportagem, e falar aqui também com a Conceição. Até já! Aqui vimos nós cantar, E este lugar lindo e belo Somos da vila e praia Do meu primo lindo e belo Somos da vila e praia Do meu primo lindo e belo Aqui vimos nós cantar, Com amor no coração Aqui vimos nós cantar, Com amor no coração Recolhendo as rosquilhas No imperio do reventar Recolhendo as rosquilhas No imperio do reventar Entra, acompanha, entrai Por este portão sagrado Entra, acompanha, entrai Com amor no coração Cheia a prato, cheia a rosa, cheia a cordeira, cheia Nesta moda do pezinho, venha-me a te inventar Nesta moda do pezinho, venha-me a te inventar Foi a filha da padeira, da cozinha a padeira Foi a filha da cordeira, da cozinha a padeira Pai de toda a humanidade Pai de toda a humanidade Espalhai as vossas bênçãos Sobre esta irmãidade Espalhai as vossas bênçãos Sobre esta irmãidade Oh divino e santo Oh divino e santo Que esteja vossa cabela Deitem-nos a vossa bênção Que eu daqui não vou sem ela Deitem-nos a vossa bênção Que eu daqui não vou sem ela Sempre gostei de dar Atrás de quem canta mais Sempre gostei de dar Atrás de quem canta mais Eu sempre gostei de dar O valor a quem o dá Eu sempre gostei de dar O valor a quem o dá Eu sempre gostei de dar A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha? Eu te amei a volta ao mundo Oh, meu Deus e a terra minha Oh, Portugal, oh, pátria Não é terra igual a minha Oh, Portugal, oh, pátria Não é terra igual a minha Oh, Portugal, oh, Portugal, oh, Portugal Quero ouvir as minhas vozes Que estão como eu as deixei Quero ouvir as minhas vozes Que estão como eu as deixei Acabaste de cantar Agora começo eu Acabaste de cantar Agora começo eu Começo o meu coração A dar condas ao Deus Começo o meu coração A dar condas ao Deus A dar condas ao Deus Eu fui ao fundo do mar A pedra de mais valor Eu fui ao fundo do mar A pedra de mais valor Com sete letras se escreve Com o nome do meu amor Com sete letras se escreve Com o nome do meu amor 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 E eu fui aos curtos Porque a minha vida Eu estavainek Sozinho Eu v governa Éautre porque ela Eu chamava Vamos cantar um beijinho Vamos cantar um beijinho Com amadoро é Mesmo Garantz Vamos cantar um beijinho Música Vou puxando pela mão e tirando seu chapéu 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 Música 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 e então quantos irmãos é que tem aqui este império? 220 220 irmãos pagam a sua irmandade é, pagam a irmandade e qual é o valor da irmandade? 10 euros têm direito à sua resquilha de irmão, uma resquilha pequena e aqui também oferecem vinho ou não? não, não era a tradição o vinho, mas acabaram exatamente, isto também envolve muitos custos e depois é muito chato Senhora Conceição aqui o bodo do Rebentão tem anos um bocadinho mais fortes outros anos que nota-se isto porque é que as pessoas não querem aderir não é só aqui no Rebentão, estamos a falar também da ilha, no geral, porque é que as pessoas não estão a aderir, porque é que acham uma pessoa que, como a senhora que frequenta tudo ajuda em tudo em todas as festas nós vemos a senhora tem sempre a mão da senhora Conceição lá a quem é que acha que deve-se ir? as pessoas, como é que desimportaram, não sei perderam-se pelo caminho? foi, foi ora bem podem, têm os seus trabalhos e pronto e eu lá, olha, com saúde e o Senhor Espírito Santo ajuda a gente ajudo sempre e vou vai valendo aqui a senhora Conceição que do seu tempo que tem enquanto puder do seu tempo que tem vai disponibilizar, não é? é sim porque esta senhora é também a alma muitas vezes por exemplo, olha da altura do carnaval fantasias esta senhora estas mãozinhas trabalham nas fazendas nas resquilhas senhora Conceição aproveito já que estamos aqui para deixar uma mensagem quem nos está a ver para em próximos anos também ganharem entusiasmo e organizarem é, para que ganhem o nosso bolso e que tenham sempre vontade vontade é e de ajudar as pessoas que puderem ajudar que é bom a tradição do Senhor Espírito Santo muito bem muito obrigado senhora Conceição pela sua participação e vamos ver por aí não é verdade? bom enquanto eu estive aqui a falar com a senhora Conceição já está tudo preparado vamos fazer um curto intervalo para depois quando eu regressar vamos ver o cortejo da vinda portanto com os ofertórios das pessoas que depois serão feitas as arrematações e então regressarei aí aí já terão a filha harmônica Reis Ortistas e os foliões de Santo António aqui de Santa Cruz da Ilha Graciosa eu regresso daqui a pouco até já Restaurante Costa do Sol situado no Largo da Calheta em Santa Cruz da Graciosa há arte de bem servir com a qualidade a preços acessíveis com uma emenda diversificada nova gerência o restaurante Costa do Sol espera pela sua visita restaurante Costa do Sol a arte de bem servir é a carta da casa no que toca a construções a Mellus Construction será sempre a sua opção nos Estados Unidos da América em Pibari a Mellus Construction sabe como trabalhar sempre com o objetivo de o agradar desde janelas a telhados passando pelas canalizações e obras de rins a Mellus Construction é a sua construtora com preços competitivos e com a melhor qualidade a Mellus Construction traz a experiência do seu dono sempre para terreno e apresentando o melhor staff para o satisfazer Mellus Construction antes da obra vem a confiança Esplanada Café da Praça situado junto ao parque de táxis na Praça Fontes Praia de Melo em Santa Cruz da Graciosa o Café da Praça é o local ideal para estar com a sua família e os seus amigos seja com uma bebida ao lado ou com uma refeição ligeira do outro o Café da Praça conta com a sua presença todos os dias ao longo do verão Café da Praça onde todos se encontram o Café da Praça 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 o Café É que se casa já fazia, já vi esteja chegaste, já vi esteja chegaste, É que se casa já fazia, é que se casa saibose, está, é que se casa saibose, está, para nós é uma aldeia, esta casa sem vocês, está, é que se casa sem vocês, está, para nós é uma aldeia, recolhei-vos, 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 rec A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Bom, e com a Imóvel do Império aqui do Rubentão despeço-me com amizade como sempre. numa altura em que também me ouvimos de fundo aqui a filhar uma carreira dos artistas espero que tenham gostado desta emissão especial que para mim também foi muito especial e deixo o alerta a todos os graciosenses seja aqui do Rebentão, seja de qualquer outra zona da ira não deixe a tradição morrer porque depois elas desaparecerem é muito difícil de voltar a retomar por isso, com esforço vale sempre a pena a graciosa e os graciosenses de fora, sobretudo, contam com a vossa generosidade, o vosso voluntarismo para estas tradições não só as do Espírito Santo como todas as outras regresso numa próxima, já sabem estes e os outros vídeos, onde é que estão, estão em www.youtube.com.br as notícias vêm tcf.com.br e já sabem, Mel Fibra, sempre disponível ouvido pela cordas por dia, estão vendo o seu remando Mel, código 171 889 depois faça ok e não paga nem mais no sentido disso e já estará na nossa companhia um abraço do tamanho do mundo para todos vós e até à próxima se os quiser Olá, está a ver o nosso vídeo no YouTube? Está? Pois bem, então clique no botão subscrever eu sugiro que o faça o quanto antes clique no botão subscrever e sempre que publicarmos um vídeo na internet vai receber no seu e-mail a informação que foi acabado de publicar esse mesmo vídeo e assim vai ver primeiro que todos os outros os vídeos do canal YouTube Arte Medina por isso, conto consigo clique no botão subscrever Tchau